Nesse vídeo nós vamos estudar como modelar o MOSFET trabalhando com pequenos sinais. Nós já sabemos que um transistor, para funcionar como amplificador, precisa estar devidamente polarizado. No caso do MOSFET, ele deve estar polarizado na região de saturação. Nesse caso, para analisar o comportamento do amplificador ao receber um sinal de pequena amplitude na sua entrada, nós podemos linearizar seu comportamento e, assim, substituir o transistor por seu modelo de pequenos sinais. Vamos assumir que o meu transistor MOSFET está polarizado na região de saturação. Nesse caso, ele apresentará uma corrente ID dada por... Para simplificar, daqui para frente vamos chamar este termo de beta. Bom, e como varia o ID com o VGS? Lembre-se que, abaixo de uma tensão V de TH, o canal de condução não está formado e, portanto, eu não tenho corrente. Logo, para valores de VGS menor do que VTH, a corrente é zero. A partir de VTH é formado o canal, começa a haver condução e essa corrente é proporcional à tensão de forma quadrática. Ao polarizarmos, nós aplicamos uma tensão fixa V, G é S. E temos, na saída, uma corrente fixa I, D. A ideia do amplificador, mais uma vez, é aplicar um pequeno sinal que varie um pouco entre a tensão V, G é S, ou seja, que module em uma pequena fração esse valor de VGS e resulte em uma variação de ID maior do que a variação de VGS. Daí, a amplificação. Notem aqui que, ao colocar uma excitação pequena na entrada, eu tenho agora uma oscilação grande na saída. Mas o comportamento dessa curva sabemos que não é linear. Para simplificar a nossa análise, nós linearizamos essa curva no entorno do ponto VGS maiúsculo. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Vamos ver uma maneira mais intuitiva. Definimos, então, que a corrente em qualquer instante de tempo é I, D, e ela vai ser igual a β V, G, G, S, 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 menos V, T, H. Onde V de G é S, S é também a tensão naquele dado instante de tempo. ao quadrado. Mas, por construção, nós podemos dizer que V, Gs maiúsculo, ele vai ser dado por um valor constante V maiúsculo Gs maiúsculo, mais uma pequena oscilação Vgs minúsculo. Substituindo este valor na fórmula da corrente, obtemos que podemos manipular essa fórmula tal que expandindo termos dentro das chaves, temos que... E agora, podemos fazer uma simplificação. Assumindo que a amplitude de Vgs minúsculo é muito menor do que o valor de Vgs maiúsculo, eu posso ignorar este último termo, o que resulta em... Mas notem que Izinho, Dzinho, ele também é dado por uma corrente fixa causada por Vgs maiúsculo, mais uma oscilação de corrente. Então, podemos reescrever Izinho, Dzinho, por Izão, Dzão, mais Izinho, Dzinho. O primeiro termo está associado a este termo aqui. O segundo termo posso associar a este segundo termo aqui. Notem que no primeiro termo nós recuperamos a equação original da corrente em função da polarização. Já o segundo termo, temos que Izinho, Dzinho, igual a 2beta. Podemos definir a partir dele a transcondutância GM. Ou seja, assim como o transistor bipolar de junção, o MOSFET também apresenta uma transcondutância que relaciona variações de corrente de dreno com variações na tensão de porta-fonte. Notem que eu posso fazer algumas manipulações com a transcondutância GM. Lembrando que Id é igual a beta Vgs menos Vth ao quadrado, eu posso substituir Vgs menos Vth nesta equação e tenho então que eu posso colocar esse beta para dentro da minha raiz e tenho então uma segunda relação onde GM é dado em função da raiz de Id. Por fim, eu posso também querer eliminar a dependência de beta. nota então que eu tenho três maneiras de descrever o comportamento de GM, dependendo se eu sei os valores de Vgs e Vth e as características do transistor MOSFET, se eu sei os valores de Id e as características do transistor MOSFET ou se eu sei os valores de Id e de Vgs. Bom, mas como fica o meu circuito propriamente dito? Assumindo que a frequência de operação do transistor é ainda consideravelmente menor do que a constante de tempo dada pela capacitância do óxido, nós podemos ainda dizer que não há corrente passando entre a porta e a fonte. Ou seja, o capacitor ali ainda se comporta como uma chave aberta. E, observando novamente a relação entre Id e Vgs, nós podemos modelar a corrente Id como uma fonte de corrente vinculada à tensão Gs. Isso resulta no seguinte modelo. Ou seja, após verificar que o meu transistor está adequadamente polarizado na região de saturação, ao aplicar pequenas variações de tensão entre a porta e a fonte, eu posso analisar o comportamento deste amplificador substituindo o transistor por este modelo aqui. Reforço mais uma vez a grande vantagem do MOSFET em relação ao Bosch BJT, que é o fato de não haver corrente passando entre a porta e a fonte. Ou seja, ele não consome energia para controlar a corrente de saída. Com isso, nós já vimos os principais aspectos do transistor MOSFET, que são o seu funcionamento, como ele deve ser polarizado e seu modelo de polarização, e, finalmente, o modelo de pequenos sinais que eu represento. Vamos lá. que é a nossa preface. Obrigado.